Bom, vou fazer um vídeo de unboxing desse drive externo de 320GB desenhado pelo Philips Star, que descobri que para fazer unboxing você precisa das duas mãos livres não dá para fazer com uma segurando a câmera e a outra tirando a embalagem então está aqui a caixa, vamos ver como abre, essa parte é sempre um mistério, está aqui vamos ver, abrir a caixinha, está aqui, hard drive, ai que lindo, só tinha visto na loja nossa, é muito lindo, a textura, tudo texturizado, olha isso faltou uma coisa essencial, está vendo aqui? fiquei procurando o que fazer, mas evidentemente que tem um lugar para você pressionar aqui você levanta aqui e o fio já está aqui está vendo a saída USB olha como ele é projetado ele fica de um jeito que você não percebe